Olá pessoal aqui quem está falando é nefasto plantio e hoje pessoal tô com uma super dica aí nós vamos hoje aprender pessoal a plantar tomate vocês podem ver aqui ó essa espécie de tomate aqui pessoal é uma tomate muito muito boa pessoal aqui está o título tomate santa clara 5.800 pessoal esse tomate ele parece uma cereja grandona que vocês podem ver aqui ele é muito doce e hoje pessoal nós vamos aprender aí como a plantar como vocês podem ver aqui está o saco vocês abre tá aberto aqui o saco pegar o pacote caiu também não ia cair vocês pegam pessoal a semente e muito fácil pessoal é tomate aí vocês falam é fácil tomar todo mundo sabe plantar tomate certeza né pessoal mas tem muita gente também que não sabe como vocês podem ver a semente dessa como ela é rosa pessoal é um tomate uma espécie muito boa vocês pega como vocês estão vendo aqui aqui eu já tô já com uma muda já germinada vocês pega a semente bota ali e afunda podem pegar a semente ó afunda a sal acho que umas duas semanas gente uma semana dependendo da sua terra você vai ter essas mudinha aí ó já tá pronto para ser transplantada pessoal porque ela tá em um ambiente de caixa de ovo como vocês sabem que aqui a intenção da gente é sempre não gastar dinheiro tentar aproveitar tudo é uma bandeja de ovo aí tem pouca pouca terra pessoal vocês podem ver pega pouca terra e não vai conseguir se desenvolver melhor já tá boa para ser transplantada aí quando vocês terminarem vocês agora vocês agora com terminar com certeza aqui também pessoal como vocês podem ver aí ó é dessa variedade tô cultivando e podem ver aí ó três muda vocês podem ver já tá bonito aqui só tem uma ressalta aqui ó pessoal tá grandona se você for reparar aí vocês tiveram pé de tomate aí repare a folha para você ver que não é diferente alguma folha desse tomate é isso aqui é muito muito raro pessoal aqui na minha área que eu consegui essa sementeira dele aí tá plantando aqui tem moto baixinho aqui como vocês podem ver aí ó muito fácil muito simples todo mundo saber plantar tomate o tomate pessoal é rico em vitamina c vitamina a é b1 e muitas outras e varia de torno de é uns seis meses para cinco meses ele botar um fruto bom ele começar a crescer isso aí pessoal você vê que ele cresce muito ele vai querer prender você vai ter que amarrar você vai botar ele no canto vai amarrar tudinho ou com um pedaço de pau com a linha você segura aí quando ele for o tempo crescendo começar a botar a fruta você for uma podação tira as folhas mais do galho deixa só só ele limpa para a energia da raiz dele quando vindo leva para as folhas e levar para o fruto e o fruto ficar melhor ainda vocês podem ver aqui o fruto é esse é muito bonito esse fruto tô doido para poder colher não vejo a hora aí de começar a botar e o vídeo de hoje foi isso aí pessoal um vídeo simples sei que muitas pessoas sabem já como a prota tomate mas sei que também tem outros que ainda não sabem por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aí compartilhar com vocês aí espero que vocês tenham gostado se gostou dá um joinha aí para ajudar o canal sempre aí se inscreve no canal compartilha aí com os amigos comenta aí embaixo aí que estiver precisando para melhorar é isso aí pessoal que 2017 aí seja um ano de renovação para todos nós que a vida que a vida não tá fácil para nenhum muita gente tá com problema mas deus é na vida todos nós também entendendo e sei que nós vamos vencer todos os obstáculos por isso tem a fé em deus sempre e é isso aí pessoal vou ficando por aqui gostou aí você já sabe e aí 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 e aí